Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior A transposição do Rio São Francisco começou em 1840 como um sonho no coração de D. Pedro II e foi concluída agora em 2022 pelo governo federal brasileiro para que a sede de milhões de brasileiros seja saciada Quando a água deixou de fluir no acampamento de Israel em Cades Barnea era com Deus que eles deveriam contar Se o Senhor sempre tinha cuidado deles por que é que não o faria agora, dessa vez? Mas rapidinho eles se esqueceram e foram reclamar para Moisés e Arão Em Números capítulo 20, versos 1 a 13 mostra a diferença entre o que Deus ordenou que Moisés fizesse e em lugar disso o que ele fez, né? Por que será que aquele servo submisso, fiel e dedicado a Deus mostrou tanta falta de fé e confiança? O livro Patriarcas e Profetas, na página 417, comenta que Abre aspas A água jorrou em abundância, satisfazendo a multidão mas uma grande falta tinha sido cometida Moisés tinha falado com sentimento de irritação Quando ele acusou os israelitas ele agravou o Espírito de Deus e apenas fez mal ao povo A falta de paciência dele e de domínio próprio eram evidentes Assim, foi dada ao povo ocasião para pôr em dúvida que sua atuação passada tinha sido sob a direção de Deus e assim foi dado espaço para eles se desculparem de seus próprios pecados Moisés, bem como eles, havia ofendido a Deus A conduta dele, eles disseram, tinha sido, desde o princípio passível de crítica e de censura Eles tinham achado agora que o pretexto que desejavam para rejeitar todas as reprovações que Deus tinha enviado para eles mediante o servo deles eram ou seriam justificáveis É, meu amigo, nós precisamos tomar muito cuidado porque se até Moisés vacilou imagine a gente, né? Pense em quando, pressionado ao extremo você faz algo precipitado e pecaminoso Com que frequência você desejaria ter voltado o relógio e desfeito o dano? Que lições você aprendeu para evitar a mesma coisa no futuro? Porque um dia a vida chega ao fim, né? É o que vemos aí em Números capítulo 20, versos 23 a 29 sobre a vida de Arão É claro que a geração mais velha estava passando e a geração mais nova deveria assumir as responsabilidades onde os mais antigos haviam parado E nós vemos a mesma coisa na igreja hoje Uma geração vai e uma nova surge Moisés, Arão e Eleazar foram para o topo do monte Ur onde, à vista da congregação Moisés removeu as vestes sacerdotais de seu irmão e as pôs sobre seu sobrinho Eleazar simbolizando a transferência do papel de uma geração para outra Embora Arão logo devesse ser recolhido a seu povo a obra de sumo sacerdote deveria continuar Como esse incidente deve ter sido emocionante para todos os envolvidos Moisés, sabendo que certamente sua morte logo seguiria tirava de seu irmão as vestes sagradas e as punha sobre o sobrinho, filho de Arão Este, sem dúvida, arrependido por alguns de seus erros sabia que logo deveria morrer E Eleazar, pondo-se diante de seu pai que logo morreria agora tomava a pesada responsabilidade do sumo sacerdócio Enquanto isso, abaixo, os filhos de Israel assistiam a toda a cena Meu amigo, como as águas de um rio, a vida passa Por isso, busque a ajuda de Deus para tentar acertar o máximo possível Então, vamos lá